Este é o Mini Tobogã com piscina de bolinhas de fabricação 100% nacional da Mundi Toys. O Mini Tobogã com piscina de bolinhas é ideal para bufês, empresas locadoras de brinquedos e residências. Possui 5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e 2,35 metros de altura. Uma estrutura feita em lona vinílica é multicolorido com o formato de castelinho, deixando o ambiente mais bonito, chamativo e muito divertido. Acompanhe a motor inflador, manual de instruções e certificado de garantia emitido direto pelo fabricante. Os infláveis Mundi Toys oferecem maior rentabilidade para locadoras de brinquedos do que outros produtos do segmento. Seja diferente e ganhe mais dinheiro com a locação dos infláveis Mundi Toys, o produto mais querido das crianças. Procure um revendedor autorizado na sua região e faça agora seu pedido.